Estamos na comunidade de Moro Azul nesse domingo dia 10 de dezembro para mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7 rodada que jogam categoria Master e Principal quatro jogos, dois do Master e dois do Principal em campo, Flamengo de Chaxim e Progresso News primeiro jogo desejando bom jogo a eles comunidade de Moro Azul, domingo vamos para a segunda partida da tarde, categoria Master em campo São João de Alta Pica da Serra e Cruzeiro de Tiririca são jogos das semifinais logo em seguida tem mais dois jogos da categoria principal nesse domingão, dia 10 de dezembro bom jogo apitou o árbitro primeira partida da categoria principal Cruzeiro de Alto Norato e Barcelona no movimento aqui em Moro Azul na comunidade de Moro Azul que defesa do Pires sobrou para fora volta para o Cruzeiro banha, autorizado perda à esquerda vai tocar e está lá dentro comemora o Cruzeiro de Alto Norato com Matias abriu o placar 1x0 rendeu, defendeu duas vezes e está lá dentro anotou Leonardo na sobra duas vezes defesaça do Maxwell e empatou a partida Barcelona 1x1 o placar Cruzeiro e Barcelona tira dali de qualquer maneira alemão ai chegou lá o Cruzeiro com banha comemora banha Cruzeiro 2x1 no placar e está lá dentro empata novamente costela perna esquerda a bola foi pelo alto 2x2 o placar grande jogo Cruzeiro de Alto Norato e Barcelona um jogo muito movimentado grande jogo da categoria principal apitou o árbitro final do primeiro tempo nesse grande jogo movimentado Barcelona e Cruzeiro de Alto Norato empato em 2x2 reinício do segundo tempo a rede do lado de fora falta em favor do Barcelona a bola viajou pelo alto na trave quase o Costela chegou lá no tapa do Maxwell 2x2 é o placar da partida saiu bem da meta o Pires fora batida do Matias defendeu vai fazer Leonardo está lá dentro balançou a rede Leonardo passa na frente Barcelona 3x2 vamos lá balançou Leonardo novamente está lá dentro Barcelona 4x2 no placar comemora o Barcelona Leonardo Casario que pesaça na batida do Jozo defendeu o Pires perna estrada o Jozo bateu cortou Cruzeiro pressionando precisa do resultado Maiei Mike na condução de qualquer maneira apitou o árbitro final da primeira partida da categoria principal vitória do Barcelona passou para a grande final Barcelona venceu pelo placar de 4x2 comemora a equipe vai para a grande final que acontece no próximo sábado movimentou quarta e última partida da tarde categoria principal mandante de campo amizade de Moro Azul enfrenta o São João de Alta Pica da Serra melton bateu sobre a merda para fora 0x0 comemora São João saiu na frente do placar abriu o placar Binho camisa número 25 1x0 São João pode marcar balançou a rede 2x0 2x0 São João Felipe na meta goleiro Matheus 2x0 picada Jonas bateu e está lá dentro amplia o placar Jonas São João 3x0 comemora final do primeiro tempo 3x0 São João apitou reinício de partida segundo tempo 3x0 São João de Pica da Serra vai para o movimento grandes emoções ainda para mais um tempo etapa complementar entra no segundo sobrou para fora amplia o placar a picada Leonardo comemora o São João 4x0 para fora e com esse lance encerra final de jogo final de partida comemora a equipe do São João de Alta Pica da Serra venceu na casa do adversário e vai para a final São João próximo final de semana acontece o jogo lá em Tiririca nesse domingão aqui na comunidade de Moro Azul no Alto Moro Azul né equipe do São João de Alta Pica da Serra venceu pelo placar de 4x0 aqui na casa do Amizade de Moro Azul nesse domingo dia 10 de dezembro lembrando que no próximo sábado acontece lá em Tiririca lá em Tiririca então primeira final todos convidados estamos aqui Moro Azul linda comunidade Alto do Moro Azul as benfeitorias aqui salão linda tarde final de tarde desse domingão amizade